Aí meus amigos, uma boa noite aí pra vocês. Denilson Violeiro aí com o violão já prontinho pra gravar uma linda música aí pra vocês. Vou interpretar a música de igual pra igual. Se não é inscrito no canal, já aproveita, né? Se inscreve no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí e compartilhe o nosso trabalho. Pessoal, sucesso a cada um de vocês. Abraço aí do Denilson Violeiro. Tamo junto. Tchau, tchau. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e consegui Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto enxuguei Por pensar que era por mim e chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos testem, 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 recordações Fazer amor pra mim e chorando Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava Igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos testem, só nos testem, só nos testem, só nos testem, só nos resta um recordação Fazer amor pra mim e chorando Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava Igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz, ser feliz Ser feliz, ser feliz Seu feliz, seu feliz.